O que não conduz é conduzido e tem a ver com a nossa economia, com o bem-estar dos profissionais, dos particulares. Estamos ali estendendo de 5 para 10 anos a validade da carteira de motorista, passando de 20 para 40 pontos o limite para se perder a carteira. Os que têm reclamado tenham falado, procure um taxista, procure um motor de ônibus, motor de caminhão, quem vive no trânsito, vai ver que muito rapidamente, havendo um pequeno descuido, ele pede, não é carteira, não, pede a sua carteira de trabalho, na verdade. Estamos no projeto também, tirando exclusividade do DETRAN, no tocante a exame de saúde, qualquer médico credenciado pode participar, pode ser o autor do laudo, para que ele consiga então também a sua carteira de motorista. Estamos facilitando outras pequenas coisas. A vida do trabalhador, que interfere na nossa comunidade. Os senhores, com toda certeza, não é pelo que eu escrevi ali, os senhores também, com toda certeza, outras ideias terão para acrescentar nesse projeto que mexe com todo mundo no Brasil. E pelo menos que nós conversamos, está todo mundo feliz, todo mundo feliz, e nós começamos a acreditar mais na população. Um país, eu entendo dessa maneira, com um parlamentar que foi há 28 anos, quanto mais lei tem o país, eu acho que é sinal que ele não está indo no caminho certo, não. Eu acho que quanto menos lei, é sinal que o povo está mais consciente dos seus deveres. Assim sendo, eu agradeço a recepção que tive aqui por parte do nosso presidente, Rodrigo Maia, por parte de vocês todos, e dizer que o parlamento é meu e a presidência é de vocês, ok? Muito bom, presidente.